Então, gente, desculpa, tá? Mas eu sem querer parei de gravar, não sei porquê Mas ainda... Olha, gente, como é que tava ficando minha cara Eu acho que eu não vou postar esse vídeo É o outro vídeo lá, tá? Eu tava gravando, gente, só que o aplicativo Que bosta é essa aqui? Pera Só que quando eu tava gravando Aí esse aplicativo aqui Que tem essa letra M Aqui, ó Aqui, ó Ela... Esse aplicativo Que tem essa letra M Tava meio que mandando apagar alguns vídeos Porque eu tava sem espaço Aí eu sem querer parei de gravar, tá? Mas aqui estamos mais de novo Bom? Então eu fiz que não aconteceu nada Tá bom, meninas Ou meninos Tá bom? Ah... Eita Oi, gente Eu não sei se vocês assistem o canal da Julia Manigril Mas vocês assistem, é muito legal E o canal da minha amiga também É muito legal Eu esqueci o nome do canal dela O nome dela é Ana Beatriz Bom? E, gente, eu só tenho a minha amiga que eu acabei de falar do canal dela E... A minha amiga Isabelle Só elas de inscrito que eu tenho E isso é triste Mas se você aí que tá assistindo o vídeo Ou ninguém tá assistindo o vídeo É... Eu vou ficar bem feliz Se você se inscrever no canal Sei lá Porque eu posto vídeo, sim Eu posto muito vídeo Ai, gente, tá feio Eu acho que eu vou tirar isso aqui Vou botar assim Peraí, gente, é rapidinho Eu tenho que pausar ali Porque meu pai chegou do trabalho Tem que... Eu tenho que sim que dar um abraço dele Gente, eu fui lá dar um abraço Ai, gente, tá ficando bonitinho Tô gostando Tô gostando Tô gostando Por isso aqui tá Eu vou ficar feio É... Assim, assim, assim Oi, gente Eu tava aqui Eu tive que pausar de novo Porque eu ia falar Que eu ia ali falar com meu pai de novo Tá bom? Gente, meu pai tá falando Meu pai fica falando assim Com a minha calopetida Que ele tem que brincar Ai, meu Deus do céu É... Acho que eu vou... Acho que eu vou... Então, soup. Não chega já Ok O sons queiram Porque eu vou... E não... Deixa eu... Tá... E não... E não... Então... Ah... E não... Ah... D'á... E não... Eu e... E... E não... E... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. 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 Tchau.